Música Dois jogos da primeira rodada da segunda fase do Cearense Feminino aconteceram na Toca do Tigre em Fortaleza. São Gonçalo 0, Juventus 5, Menino Olímpica 1, Asec Kixaramobim 3. No CT Ribamar Bezerra, Fortaleza 4, Acesca 1. Juventus, Fortaleza e Asec Kixaramobim somam 3 pontos nesta fase. Dani duas vezes e Geiva marcaram para o Asec Kixaramobim. Cleiviani diminuiu para o Menino Olímpica. Música 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 Música